Boa noite a todos. Vamos então começar a conferência de imprensa barra Zona Vista, já que temos aqui também o Mateus para responder às vossas questões. Começamos com questões para o Mateus, para depois o libertarmos também, para poder descansar. Quem quer colocar a primeira questão ao Mateus Uribe? Ana, reforça. Reforça. Olá, boa noite, Uribe Ana Barros RTP. E pergunto-lhe de que forma é que analisa este resultado, este 2-1 que deixa a eliminatória em aberto para o jogo da próxima semana? Boa noite. Nós sabemos o que nos íamos a enfrentar, se trabalhou. Creo que na primeira parte não estamos tão bem na pressão que nos caracteriza, em lo que trabalhamos. Por aí nos salieron várias vezes de la pressão. mas, sem embargo, na segunda parte se corrigiu. O equipo mantuvo essas características e essa identidade de jogo que temos e pudimos dar-lhe volta a um resultado que é meritorio por o trabalho e por o que fizemos no campo de jogo. Luís. Boa noite, Uribe. Luís Rocha Rodrigues, 0-0. O Uribe foi um dos três únicos jogadores do XI que já tinha jogado na Liga Europa. Ou seja, não é uma coisa muito comum no plantel do futebol do Porto, o que significa também que o hábito é jogar na Liga dos Campeões. Qual é que é a motivação agora que a equipa caiu da Liga dos Campeões e o que é que vocês sentem em relação a isso, em relação à motivação para eventualmente ganhar a competição? Não, a motivação sempre está. Isto é um partido de as mesmas características ou o mesmo nível de campeão. Eu acho que os equipos que estamos nesta competição temos todo o mérito e todo o talento para afrontar esta competição. A Champions, não se nos deu a Champions nesta oportunidade, mas com essa mesma responsabilidade e essa mesma vontade que caracteriza a Porto, afrontamos esta competição porque sentimos que nos merecemos esta alegria. Miguel. Olá, Mateus. Miguel Torrão para a SIC. Neste momento, os golos fora deixaram de valer em caso de empate, por exemplo, ao futebol do Porto, basta um empate para passar este play-off. O que é que pensa desta mudança da regra neste momento em que a eliminatória está no intervalo? Sobre este tipo de decisões, eu não posso opinar muito. Na verdade, eu falo sobre o que podemos fazer nós em nossa casa, o que podemos ir a fazer no estádio deles, onde vai ser um partido muito complicado. Temos esta vantagem de poder levar-nos um resultado favorável aqui em nossa casa e esperar a ver o Míster que vai plantear no próximo partido. Boa noite, Uribe Afonso Rújo, Bola TV. Ao intervalo há duas alterações no meio campo, o Uribe continua lá. Queria perguntar-lhe, porque estava lá e tem essa percepção, o que é que lhe foi pedido ao intervalo, assim em particular porque continua da primeira para a segunda parte, e no seu entender o que é que mudou no meio campo? Não, a verdade é o mesmo que nos pediu o Míster na primeira parte. Nós, como jogadores, temos que ser responsáveis em muitas ocasiões. O partido se planteou de uma maneira, nós salimos a tratar de fazer o que o Míster plantea. Por momento, nós fazemos coisas onde se desarticula o equipo, onde nós, em decisões, não somos acertados, onde não fazemos o que se plantea, e aí é onde lhe damos vantajas ao rival. Para a segunda parte, com a ideia que temos, o Míster volta e nos ratifica o que havíamos planteado, cada um entende o que deve fazer e se melhorou muito mais na segunda parte. Ok. Obrigado, Matheus. Obrigado. Obrigado.